A sensação do momento é o novo Frota do Pedaço, que é agora o Dória. O Dória competindo com o Frota para ver quem que vai ser a estrela pornô dessa nova era, a era Bolsonaro que está se aproximando. Mas agora em relação ao vídeo do Dória, nessa nova profissão dele como ator pornô, há indicações de que pode ser fake mesmo. Por quê? Primeiro que o vídeo é com mulheres, e isso é inusitado na carreira do Dória, esse repentino gosto por mulheres. E a segunda coisa que parece ser fake é que a esposa dele disse que não é o corpo dele que está ali. Talvez ele esteja só em espírito ali. Bom, mas enfim, a eleição de São Paulo para governador, ela está pautada por um ambiente tão culto, tão importante quanto a eleição nacional. Ou seja, não se discute nada, não se fala nada de útil. E a única coisa que a gente fica sabendo é que o Dória está realmente empenhado em desbancar o Frota de uma vez por todas e se colocar aí como um protagonista novo. Talvez o nome dessa série não seja As Brasileirinhas, mas Os Brasileirinhos. Obrigado. Obrigado.